Por meio de requerimento, o vereador Marcelo da Farmácia está questionando a Prefeitura Municipal de Campinas sobre o uso do equipamento chamado antena corta-pipa, que serve para proteger motociclistas contra linhas de cerol e linhas chilenas. Esse equipamento possui um estilete na ponta que serve para cortar estas linhas antes que ela cause algum dano ao motociclista ou à pessoa na garupa. Esse requerimento eu tive um acontecimento muito trágico, um amigo perdeu a vida, amigo de infância, pai de família. Então a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar para não acontecer isso. Mas tem que ser sério, não tem que ser uma coisa que empurra agora o que aconteceu. Mês de julho, mês de férias, o pessoal vai para a rua e solta a pipa. Então esse requerimento ele pede que use a antena de moto. O motoqueiro também tem um pouco de culpa nisso, que ele tem que usar a anteninha, que ela salva a vida, ela inutiliza a linha e salva a vida. Se o meu amigo estivesse usando essa anteninha, ele estava salvo. Então a gente tem bastante coisas que acontecem por aí, que é falta de atenção e falta de cuidado do próprio ser humano e motoqueiro. Mas a gente está nessa briga aí, se Deus quiser, a Indec está nos ajudando, até teve entrega de um monte de anteninha, isso é muito legal. E vamos bater em firme nisso daí. Vale lembrar que o uso, posse, fabricação e venda de serol ou qualquer outro tipo de cortante, são considerados crimes passíveis de multa. A Indec já fez a distribuição de antenas corta-pipa para inúmeros motociclistas, mas o parlamentar gostaria de ver ações mais reforçadas. A lei já existe, então o requerimento está pedindo que a Indec pegue mais firme nisso daí. Infelizmente tem que pegar pesado, porque tem a lei, o motoqueiro tem que usar a anteninha, ela está fazendo essa conscientização, explicando. Então o requerimento que a gente pediu é para que faça valer a lei. Então o motoqueiro saiu de casa, levanta a sua anteninha, o certo não é nem abaixar, deixar levantada, que salva a vida dele, porque uma linha você não enxerga. Se for de noite ainda, com um monte de motoboy trabalhando, você pode não voltar para casa. A gente está pedindo nada mais que todo mundo se conscientize e faça valer a lei. No requerimento, o parlamentar também sugere que a campanha de conscientização sobre acidentes de trânsito, o maio amarelo, seja intensificada em outros meses, como janeiro, fevereiro, julho e dezembro, que são meses de férias escolares. Então estamos no mês de julho e estamos cumprindo o maio amarelo, que é o mês que toda a INDEC está colocando bastante panfleto, está mobilizando o pessoal para ajudar a população a se conscientizar sobre isso. Então a gente está firme também. O meu projeto e o que a gente pediu fez esse enquete de lei, para ver e mandar a população ficar em cima disso. A população fica atenta e tomar cuidado, principalmente motoqueiro. Tem muito motoqueiro em Campinas. Eu também fui motoqueiro, tive um acidente, mas o meu foi outra coisa. Mas tem muito motoqueiro e o motoqueiro tem que se conscientizar disso. Eles estão para lá e para cá, trabalhando, tem os motoboy, então tem muita moto. Então vamos trabalhar todo mundo junto e tomar cuidado.